Na Ponto All Games você encontra cartões da PSN, Xbox Live e Nintendo eShop, além de vários outros produtos bacanas. Utilize aí o cupom de desconto do canal Guilherme Oz para ter 5% de descontão na sua compra. O link está na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo Guilherme Oz. E hoje eu trago para vocês mais um vídeo do game Metroid Samus Returns, jogo exclusivo para Nintendo 3DS. No nosso último vídeo nós enfrentamos um bichão sinistro com uma carapaça cabulosa, um alien gigante. E hoje vamos prosseguir nas nossas aventuras. Então não teve ponto de save aqui, então estou gravando direto desde o último vídeo. Ah, e estou quase sem vida também. Olha só que eu acho que vai dar caca. Vamos por cima. Deixa eu até ativar isso aqui para não cair. Senão teria caído e provavelmente morrido. Vamos usar aqui minha barreira de proteção para ver se consigo pegar um pouquinho mais de HP. Que está triste isso aqui, velho. Para! Eu fui ao parque passear, então comecei a cantar. Foi quando eu vi um lindo colibri e comecei a cantar. Calada! Desculpa! É! Aqui dá hora para ficar também, né? Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Deixa seu like e vamos chegar nos mil. Eu sei que quando canto alguém vai me escutar. Alguém tem que estar me escutando, né? E eu sei que eu canto errado, tá bom? Tá bom. Desculpe. Desculpa! Vamos! Sai daquele shirojeto! Mas que bonito esse menino! Vamos lá! Insere aí, Samus! E eu errei, são nove áreas. Oito ou nove áreas? Por aí! É! Drenou tudo. Mas e aí? Tá, aí dá para subir tudo de novo, mas dá para ir para a esquerda, né? Vamos tentar ir para a esquerda de novo, então. Por aqui. Deixa a caçambar, deixa a caçambar. Na minha casa tem uma foca. Na minha casa tem uma foca. E a Sofia, a Uau. E a Sofia, a Bau. E o Pintinho, o Piu. E o Pintinho, o Piu. E o Pintinho, o Piu. Na minha casa tem um caranguejo. Na minha casa tem um caranguejo. E o caranguejo é chato. E eu não gosto de caranguejo. Os caranguejos, só me a fraqueza. E o Pintinho, o Piu. E o Pintinho, o Piu. E o Pintinho, o Piu. Tá, já foi aqui. Saia! Uia, 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 uia. Uia, uia, uia. Nem assim, né? Só assim pra derrotar esses caras. Que chatos. Ativa isso aqui. É, teoricamente seria aqui, né? Mas... Vem por aqui. Passa pra cá. Quebra aqui. Cobra cai aqui. Cobra cai lá. E agora vem pra cá. Mas vai pra lá. Tá, pera. Tem que carregar. A vida... Não, mas eu já tô com a vida cheia aqui. E vamos por baixo agora. Acho que antes não dava pra vir por aqui, não. Não teria explorado, né? Isso mesmo, amiguinhos. Olha, um save. Sempre bom. Como eu disse no vídeo passado. Seve que eu acho o save. Essa arma aqui vale a pena. É. Tem muito mais coisa aqui, cara. Achei que tava acabando esse andar, mas parece que não. Ah, não começa, cara. Ai, meu... Ai, velho. O que que é assim, meu... Tá, não dá pra vir por aqui, não. Tem que descobrir outro meio depois. Se eu usar esses botões de investigação direito, nada disso aconteceria. De chão. Calada. Na Sofia, ela se faz... Divis-fof. Ela é curta demais. Ai, afof. Com a Sofia, estudo atlas. Ai, ai, ai. Você parece o Satafof. Tá. Ativa aqui. Tem algum ali em cima. Vamos ver como é que eu posso chegar até ali. Eu venho daqui, né. Toma cuidado com essas... Essas formiguinhas aqui, né. Pega. Isso. No caldeirão. Isso. Agora a bombinha. Não. Tudo bem. Eu vou sair pelo mesmo lugar. Saia por onde entrou, não é mesmo? É verdade. E aqui? Aqui tem que dar uma volta, eu acho, velho. Espera aí. Aham. Deve ter alguma falha na parede aqui. Ahá. Sobe. Isso. E aperta aqui também. Isso. Agora vai. E vem. E vai. E vai lá aqui e vem. Não, pera. Aposto que é ali para o lado, né. Então calma aí que eu tenho que pensar. Vai subindo tudo, né. Assim não vai dar, cara. Então não sei. Porque senão teria que estar do outro lado para fazer isso aí. É, talvez não seja aqui não. Eu estou errado. Eu estou errado. Não acertei. Gios é uma anta. É um voo anormal. Calada. Ai. Pula aqui. Vamos ver aqui por baixo o que tem. É, aqui não abre. Então não é para cá ainda não. Então vamos por cima. É. Ó, um teleporte aqui. Ai, meu Deus. Claro que não, né. Claro que eu não ia manjar de primeira. Tá, calma. Sobe. Vamos desacelerar o tempo. Calma. 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 Saiu aqui. Ativou. Foi muito rápido. Droga. De novo. Falando de ovo. Eu gosto. Eu gosto de ovo. Faz sentido. É. Opa. Savezinho. Show. No caldeirão que é nóis. E. Scannerzinho. Hum. Tem uma subida ali. Interessante. Gugulubelatum. 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 Olha lá, dá. Não. Sim. Isso. Cuidado com a formiguinha. Formiguinha suicida, não. Caraca. Quanta espécie de bicho diferente tem aqui, velho. Mapa enorme. Falando em mapa enorme, né. Vamos rastrear, então. Hum. Ali pra baixo tem alguma coisa. Não. Alguma coisa sempre vai ter, né. Mas vocês entenderam. Não entendi, dou. Pescou sim. Pesquei, não. Pescou sim. Hum. Tá. Então teria que ir pro outro lado. Tem outro lado? Essa é a pergunta que eu faço. Tem? Tem. Tem outro lado. Na passagem aqui. Tá, então, ó. Destrói. Ai, não. Será que ir? Socorro. O bicho tá me rolando. Caraca. Ele vai me matar. Ele merece, né. Ai, que vergonha, gente. Vergonha. Vai embora, cara. E se eu usar meu outro míssil? Claro que não, né. Calma. É, cara. Qual é o cachorro quente favorito do super-heróis? É o Clark Kent, né. Isso. Tá, agora vai. Mas é se eu não tivesse o míssil aqui preso, né. Agora tem que fazer todo o caminho de volta. E passar de novo por esse inferno desse bicho. Sai, cara. Ninguém gosta de ti, velho. Ah, meu. Ninguém me entende, meu. Eu só quero ajudar. É ajudar atrapalhando, né. Isso. Quem não ajuda não atrapalha. Ah, pode. Agora aqui. E pega. Ion Tank. Beleza. Aumentou minha barra. Perfeito. Tá, desliga isso. Passa por aqui. Agora vai subindo. Aí você vai. Você vai, cara. Aí você vai. Vai e não para. Não, tem que ser pelo outro lado. E aqui? Tem algum caminho aqui? Não. Não tem, não. Tá, e se eu tentar puxar daqui? Sem resposta, né. Aqui, 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 aqui Tá, e aqui? Aqui é que tem um espacinho. Tá, então vamos passar por cá. Sempre onde dá, né, cara? Às vezes não é onde você quer, mas onde você consegue, né? E, pã! Estou muito bem. Ih, rapaz! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Não, bicho que destrói tudo! Soco! Com essa arminha! Meu Deus! Radical! Ah! Ai, 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 ai! Umu, 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 umu! Morri, claro que eu morri Vamos de novo Esse bicho aí destruidor Bicho é você destruidora mesmo Vamos de novo Vamos lá Vamos lá monstro, estou conseguindo Meu Deus Socorro Tome Dá pra cair aqui né Tome Na sua cara O que ele está fazendo Túnel de ar Sai Não Quer parar com isso Para E agora Ah eu posso destruir essas coisas Ah mas ele fica tentando me tacar laser também Brincadeira de criança Como é bom Como é bom Faz amor e esperança Como é bom Como é bom Brincadeira de criança Como é bom Como é bom Bom é ser feliz do moleque Nossa ele está todo quebrado cara Vai começar Começou Coração Coração Ela é show Ela é show Só mostra a cara depois Meu filho Mostra a carinha que é nóis É Mostra a cara Vai faz direito Agora faz medicina Agora faz engenharia Agora faz administração Não Venha Quero lenha Vamos Agora já irá Eu vou vencer você Você não pode me vencer Vamos Manda a cara aqui Isso Mostra a cara para o tio Isso aí Morri Estamos de volta galera Vamos agora tentar mais uma vez Só que eu preciso lembrar como faz a parada Espera Gira ali Girou ali Caiu Agora Toma Chupa Ai meu Deus Sai daqui Caraca Caraca Que é isso Ai Para Ai meu Deus Para de sugar Cara Eu preciso sobreviver Dei um beijo na fofe E sobrevivi Por estou tão sedento A viver aprendi Não cara Para Para Chega Não Chega Chega Nada Né Será que se o jogar Explode Exploda Ai não Meu Deus Meu Senhor Mais um hit Eu morro Só pode ser assim Cara Meu Deus Eu já estou morto Cara Eu já aceitei Até Meu Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou Aqui Jesus Cristo Eu morri Estamos de volta galera Então agora nós temos que Escapar do bicho E fazer ele comer as minhas Microbombinhas Eu descobri ali Cara Demorou um pouco para ver Mas deu para ver Que isso aqui estava dando dano Só que é meio osso Porque ele faz isso Muito rápido Então da mesma forma Que ele vai rápido Eu tenho que ser rapidão Para jogar as bombinhas E vazar Porque se ele me puxa Dá um dano do inferno Opa Está cambaleando Campeão Opa Está se ferrando Todo aí Receba Toma Acabou Lixo Venceu o robôzão Cara Haha Uhul Guiás Vai comer o seu Imposto de renda É E ganhei o poder ainda Que poder é esse? E Chupa Trouxa Qual o poder? Ah Powerbomb Powerbomb Bomba poderosa Bomba do poder Aham Powerbombes criam Explosões massivas Que emitem Uma enorme quantidade De calor Elas podem ser usadas Para abrir portas amarelas Ok Na forma de Morph Ball Segure R E pressione Y Slon Eu vou ter que jogar Uma agora? É Parece que sim Né? Parece que é isso aí Vamos ver aqui Que dá para recuperar Todos os meus bagulhinhos Show de bola Cara Show de bola Foi monstro Agora eu tenho Um bagulho Insano É Isso aqui não funciona Né? Calma aí Que nós vamos descobrir Ah E ali para cima O guia é burro Idiota Bobom Calada Coleção Portibate Como Ásia de Zubate Que nem esses caras Todos aí E E PAM É É bem nessas vias Cara Pesquisar aqui Claro que tem um negócio Lá em cima Né? Mas como é que eu vou subir? Explica como é que eu vou subir Calma aí Tem que ver se tem um ganchinho lá em cima Né? É Não vai dar assim Né cara? Então deixa 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 ali Deixa lá Deixa lá Gui Mas é só Deixa lá Vamos Vamos embora Será que isso aqui é o símbolo da megabomba? Vamos ver É o símbolo da megabomba Por isso que eu não consegui abrir as outras Faz sentido É a ferro e fogo Megaman Ele é puro aço Mega man Mega Man De novo Puxa E agora vai De todo o cara ali Isso Permilongo Tá agora vamos pra direita Agora que dá pra subir, né? Vamos aproveitar A churadinha 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 Agora sobe Isto Suba Quando a gente vai pra área 7, né? Acho que sim, né? Porque não está indo pra área 5 de novo não Estou indo pro negócio do lado Área 7 Distrito 9, né cara? E agora me estreme O que você fará? O possível Então vamos ver pra onde podemos ir agora Cara, que mané esses bichos aqui Malandre é malandre, mané é mané Cada um é o que é Cada um é o que é Tá aqui que tem pra cá? Nada Tá trancado Na verdade não é que não tem nada Tá trancado É diferente, né? Corre Corre de novo Urra Urra Rio Rio Salva aqui Que bom Cid Moreira Bom pessoal Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Então muito obrigado a todos E até o próximo vídeo de Metroid Samus Returns Até mais Fui